Então, quando a gente resolve ou atenua, ou pelo menos parcialmente, a questão do nosso cliente, as outras coisas positivas começam a acontecer de uma forma natural. Eu, enquanto terapeuta, começo a ser reconhecido pelo meu trabalho, começo a receber indicações, né Clarice? Sim. Isso, isso é um efeito dominó, é um efeito dominó positivo. Se você tivesse feito o trabalho em São Rafael e tivesse dado tudo errado, você estaria colhendo também os efeitos dominó negativo. Pode, pode falar. Eu fiz uma amostra grátis para uma pessoa com fibromialgia, né? Para ela conhecer isso. Porque como aqui a maioria das pessoas não conhece a reflexoterapia, então eu fiz essa amostra para essa pessoa. E aí, ela primeiro chegou meio desconfiada, primeiro no começo, né? Aí, depois eu fiz a reflexo nela, expliquei como funcionava e muita coisa eu não falei para ela. Sobre as características dos pés dela, algumas coisas a gente não pode falar, né? Aí, então, eu falei que durante o tratamento eu ia falar. E aí, então, ela ficou muito curiosa. Ela falou assim, Clarice, você me conquistou. Ela me mandou um abraço depois. A reflexoterapia me conquistou. E ela falou assim que vai fazer o tratamento comigo. Então, ela amou. E sabe o que mais aconteceu? O que? Ela falou para uma parente dela, que tem muitas dores, para fazer comigo, porque é muito bom. E essa pessoa me chamou para fazer o tratamento. E a filha dela é locutora na rádio aqui na cidade. Uau! Sim. Aí, ela me falou assim, Clarice, as pessoas aqui não conhecem o teu trabalho. Poucas pessoas conhecem. Você precisa ir me dar uma entrevista lá, para as pessoas conhecerem essa terapia e entenderem os benefícios dela. Então, eu fui convidada a sair daqui duas semanas, dar uma entrevista lá no domingo. Nossa! Que ideia! Sim, eu achei muito bom, né? Estou um pouco ansiosa, vou me preparar para ir. Poxa, isso se chama colheita. Isso se chama colheita. E nós estamos o tempo todo colhendo. Plantou coisa boa, colhe coisa boa. Plantou coisa ruim, colhe coisa ruim. Ninguém vai ficar sem o seu borná cheio de coisa. E o seu borná está enchendo de coisa boa. A rádio, ela faz a transmissão pela internet também? A rádio faz a transmissão pela internet. Ah, você vai ter que me passar o site dessa rádio, que eu vou ter que escutar você ao vivo. Vai ter o grupo da rádio, eu vou enviar assim, posso colocar no grupo? Pode, mas nossa senhora. Eu super quero também assistir. Isso. Vai ter o domingo de manhã. E se eles fazem transmissão por vídeo também, ou só rádio mesmo? Então isso eu vou perguntar para ela. Eu não tenho certeza se esse programa vai ser a vídeo, porque também eles fazem, né? Mas esse programa especificamente eu não sei. Mas eu vou perguntar a ela. E eu fui convidada para outra coisa também, professor. Por essa mesma locutora da rádio, em um salão de beleza movimentado aqui na cidade, para fazer uma palestra. Explicando sobre a reflexoria fudal, para as pessoas conhecerem melhor. Que louco, que louco. Poxa. Ganhei a semana, pronto. Já não ganhei o dia, já ganhei a semana. Ganhei a semana. Foi muito bom. Que bom. Então, Clarice, é um momento importante para você. É um momento importante para nós. É um momento importante para mim, tá? Isso é muito importante. Então, é... Se prepara, lógico, né? Se prepara para a entrevista. Ufa! Boa sorte. Obrigada. Que dez, que dez. Então, quer dizer... E também outra coisa, professor. Oi. É que, devido a que aqui no Rio Grande do Norte, eu pesquisei e que eu saiba... Eu sou a primeira terapeuta no estado. Eu pesquisei, no Rio Grande do Norte todo, isso. Então, assim, tem várias pessoas nas cidades vizinhas que sofrem de fibromialgia e outros problemas, outras dores. E elas querem fazer o tratamento comigo. Então, eu achei legal assim, no currão, porque eu não vou precisar me deslocar até a cidade, né? Vou poder atender ela na privada live. Então, achei interessante. Que dez, que dez. Poxa! Olha, tem tanta coisa boa para a gente comemorar que eu nem sei para onde começar, viu? Que bacana! Parabéns, parabéns. Então, esse trabalho todo nosso vai, poxa, está dando liga, está dando certinho. Então, as pessoas, a ideia é assim, ó. Você, terapeuta, a ideia não é você se deslocar até a pessoa, tá? É a pessoa que quiser a terapia com você, presencial, ela que se desloque até você, para fazer presencialmente. Se ela morar aí na sua cidade, ou se morar numa cidade da região. Ah, detalhe. Essa semana, com essa movimentação do mutirão, acho que tem duas pessoas, que é daí do Rio Grande do Norte, que entrou como pessoa que quer a terapia. E aí, para as pessoas que não puderem vir, aí você faz a terapia online. Do jeito que a gente está fazendo aqui, conversando, aí você vai direcionar, aperta aqui, aperta ali. E aí, eu vou estar junto, né? Em vários dos atendimentos, você vai estar dando o direcionamento, eu vou estar acompanhando. Olha, mais para cá, um pouquinho, mais para lá, um pouquinho e tal. E aí, você vai se capacitar de verdade aí, né? Mais do que você já está capaz. E seguir em frente, seguir em frente. E colher. E isso, aprender, né? Também como faz o atendimento pela live. Isso, é muito legal. O atendimento pela, por live, né? Por online, eu, e eu digo que dá certo porque eu fiz isso. Eu fiz isso. Porque lá atrás, quando eu resolvi, quando eu comecei a ouvir esse negócio de terapia online, eu mesmo pensei, será que isso dá certo? Porque tem terapeutas de outras áreas que fazem e tal, né? Eu falei, eu vou ter que fazer um teste meu, fazer um laboratório meu. E aí, eu fiz um laboratório meu. E esse laboratório gerou um vídeo que está no YouTube. Vocês já assistiram? Eu acho que já assistiram um vídeo que eu estou com, eu comento vários, vários depoimentos. É o resultado de quase 100 pessoas que eu atendi. Só eu atendi. Fazia 3, 4, 5 atendimentos por dia. E eu colhi o resultado. Então, o resultado dá certo, dá certo. E não foi nenhuma nem duas. Que na terapia online, no primeiro atendimento, a pessoa falou que a dor dela sumiu. Foi embora. Foi embora. Mas como assim? Você acreditou, eu estou te ensinando a fazer, você pegou o ponto certinho, coisa e tal. Está aí. Então, é isso. Bacana. Professor. Diga. Essa cliente que eu fiz a amostra grátis nela, que ela tem fibromialgia, aí, quando ela chegou em casa, ela me mandou uma mensagem que ela estava se sentindo muito leve. Está travando. Ela me disse que ela estava se sentindo muito leve e, assim, ela ficou muito relaxada. Então, ela gostou bastante. Que ideia. Adorei. Tuani. Abre o seu som, Tuani. Está fechado. Estou aqui. Oi. É porque a minha menina está assistindo televisão, eu falei, deixa eu passar aqui. Tranquilo. Legal. Está vendo onde você entrou, Tuani? Estou. E aí? Vamos para cima? Nossa, eu estou, assim, deslumbrada. Então, vejo a hora de estar acontecendo tudo isso e muito mais comigo também. Isso. Faz sim. Eu quero muito que você esteja com a gente nesse movimento aí. Se você, até o dia 10 e 11, você fizerá adesão ao curso emocional, aí eu tenho como te colocar também. Tá. Porque a minha ideia é que cada terapeuta atenda pelo menos 10 pessoas. Você vai ter 10 oportunidades de conhecer 10 pessoas que sofrem com fibromialgia. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para ter muito conhecimento. cada fibromialgico, eles, por si, eles têm uma característica bem peculiar deles, né? É, inclusive, professor, tem uma chagrinha minha, ela tem 17 anos e ela foi diagnosticada com fibromialgia e os seis pontos da fibromialgia ela tem. Isso. Então, ela sente muita dor. Ela toma morfina. Então, ela sofre muito e eu quero tentar ajudá-la. Então, vamos mudar. Vamos começar a mudar e vamos ajudar? Sim. Você quer tentar ajudá-la ou você quer ajudá-la? Quero ajudá-la. Ah, isso. Você vai ajudá-la ou você vai tentar? Não, eu vou ajudá-la. Ah, vamos melhorar mais um pouquinho. A gente está aqui em aula, tá? Em aula o Roberto aperta um pouquinho, tá? Tá certo. Antes da sua afirmação, você colocou uma palavrinha negativa na frente. Sim. Você percebeu ou não? Depois que eu falei. É. Não, eu quero. É um vício de linguagem nosso. Às vezes, eu cometo, né? Mas eu procuro me corrigir. Esse vício de linguagem. Então, na medida que você consiga se policiar, evita de colocar o não. Eu quero afirmar alguma coisa, mas eu solto o não primeiro. Não, eu quero. Tá. Você quer ou você não quer? Eu sei que a pessoa quer, mas é um vício de linguagem. Então, quando... Na verdade, às vezes, nem é, né? Porque a gente fala com medo já, né? Assim, o medo de não conseguir. Às vezes, o não entra nessa frase, né? Você vai conseguir ou você não vai conseguir, Tuani? Eu vou conseguir. Isso. Você vai ajudá-la ou não vai ajudá-la? Eu vou ajudá-la. Isso. Tá vendo? É com isso que a gente trabalha. Com positivismo. E pra vocês colocarem positivismo no cliente de vocês, eu preciso orientar vocês. Que quando o seu cliente soltar um não também, no momento adequado, você vai aplicar essa lição nele. Entendeu? Não vai aplicar essa lição no primeiro não que ele falar. Se você tentar corrigi-lo no primeiro não que ele falar, ele levanta e, ó, cai fora. Ele espana. Entendeu? Se o nível de confiança não está bem sedimentado, bem estabelecido, a terapia, quando você der um aperto no cliente, ele não suporta o aperto. Então, eu sempre brinco assim. Que é igual... É que vocês são meninas. Eu não sei se vocês gostam de futebol. Mas é como um campeonato, né? O time está lá com 10 pontos na frente do segundo colocado, então ele tem gordura pra queimar, né? Tem gordura pra queimar. Com nós, terapeutas, é a mesma coisa. Pra gente começar a dar uns apertos no nosso cliente, a gente precisa ter gordura pra queimar. Sim. Ou seja, o nosso nível de confiança com ele não pode estar nível 5, pra você fazer um algo mais intenso com ele. Se a sua confiança com ele está 5, você vai soltar alguma coisa e ele vai ficar um pouquinho chateado. E aí ele vai cair pra 4. 4 já prendeu a balança e ele, ó, cai fora. Então, o nível de confiança é 6. O nível de confiança é 6. Você vai gastar 1. Vai ficar 5 a 5. 5 a 5, ele fica com ele e não fica com você. Não fica comigo. Ele cai fora. Então, o nível de confiança tem que estar 7, 8, 9, beirando 10. Pra quando a gente for dar um... Alguma coisinha na terapia que eu sei que vai machucar um pouquinho. Se eu estou com 8 de confiança com ele, esse 8 eu queimar 1 ou 2, se eu queimar 2 eu vou pra 6. Opa, 6. Ele ainda fica comigo. Se ficar 5 a 5, ele cai fora. Entendeu a analogia? Entendeu, Clarice? Entendi. Isso. Porque tem dia na terapia que, nossa, tá aqui, ó, pra falar pro cliente. Nossa, tá aqui, ó. É hoje que eu vou falar aquilo pra ele, pra ajudar. Mas não tá na hora ainda. Eu já tenho... Obrigado.